Eu quero que se foda com mim jogar pro bailar Você pensa que você vai pra onde, seu filho da puta? Para de gerir a paixão, seu vagabundo Eu vou pro baile, eu vou pro brega O que, o que? Atrás de xeraca Eu vou pro baile, eu vou pro brega O que, o que? Atrás de xeraca Eu vou pro baile, eu vou pro brega O que, o que? Atrás de xeraca Eu vou pro baile, eu vou pro brega O que eu pego, nada de dieta Eu vou fumar e eu...